A gente fica errando onde clicar não Eu nem vou ficar usando o mapa direto não Deixa eu ver aqui Pô, deve ter... Pô, que estranho Ah tá, tem aqui Não tem nada estranho aqui Na realidade Apesar de ter aquela ilusão ali Chavezinho A gente tá cheio de magia Pô, que legal Nada Chave exatamente onde... Nossa, muito difícil achar essa chave Pô, a iluminha Ai 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 é muito feliz se a gente tivesse mas ele vai se proteger se juntando ainda esse engraçado valeu pô para de me massacrar o seu bicho de graça protection from level drain muito interessante isso agora pera ai ah esqueci o tal do blessed from hell isso aqui já é aberto porra cara tá de sacanagem 3 de vidro meu deus porra o bicho vem na fúria agora essa danja a gente ta avançando devagar cara se fosse só aqueles andejas andando pesado da até para lidar mais ou menos ah não tá de sacanagem ai que bom a gente mandou muita coisa não mas a gente faz uma parada aqui só para não me arrepender depois muito obrigado pelo ano dando um bom bom salvar desgraçadamente desgraçado o bicho tem que ser né não dá nem para brincar com esse infeliz desse tá de sacanagem então ai já salvo que já matou uma galerinha dá uma olhada no mapa aqui pra gente ter uma ideia né caraca e aquela sala ali que Ah não, não faz isso não, cara, oita a sua, aí hoje, hoje o jogo tá querendo irritar, mano, deve ser a sexta vez que o mouse atravou, peraí, 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 só pra acelerar a nossa, eu sei que esse aposento aqui tá, vamos fazer uma coisa aqui, agora a gente dá o rest, vou deixar de ser burro e salvado, vou ajudar demais, acho que eu fui, né, a ferrar mal, caralho, agora tá irritando, agora tá começando a irritar a minha, ô merda de compatibilidade, vamos lá, não complica a minha vida a bicho tá aí, até que ele dando frontcode ali, porque, na boa, tá ajudando pra nada não pode dar mole aqui, mas, essa é aquela parte que a gente achou isso aqui, nossa que legal, hein, esse bicho tá, pô, não é possível, mano, esse bicho tá um inferno hoje, caraca, comiu todos, logo, cura crítica de uma vez, pô, isso aí, ia ser palhaçada, essa é uma falha assim, um ridículo, mano, pô, isso aí, até salva com um monstro na minha frente, né, tudo bem, pô, caraca, tipo, já fala, quando ele resolve, vamos coelho, pronto, agora a única coisa que me resta aqui é o rio, ficar preto pro meu lado é rio, não é ideia, já acabou o negativo pra me proteger, passar uma porrada já é o rio, não é ideia, tipo, agora, pô, né, e me matar em dois golpes mesmo, ai, de graça, morre, caraca, maluco, vamos ver esse aqui, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, tá, salva aqui, é, não, ai, você vê que nem precisou, tá, peraí, vou ver uma coisa aqui, é, não sei se o Bless Warming tá adiantando pra alguma coisa, tá, na hora de jogar um Recrit, deixa eu ver, cara, pior que eu não tenho muito o que fazer, não, não, vou usar esse aqui, né, daí vou, torcer, né, pra adiantar uma, esse aqui não tá servindo pra nada, vamos lá, aqui assim, aqui assim, pronto, salvo, agora que usei 3 milhões de Magi, lá tem em cima dessa aqui, essa gorete, adeus, matando o povo, hein, tá, é legal, mais uma vez o mouse, me sacaneia, se a caneta, ai, 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 ó, E agora, onde que eu vou? O que é essa mão lá? Caraca, maluco, do nada. O bicho meteu dano até dizer chega. Esse jogo tá querendo sacanear mesmo hoje, nessa semana. Porque hoje é porque eu tô jogando de um dia só. Nem aquela vez que a gente entrou, começou o nível do dia. Tava tão assim, zicado não. Hoje o troço tá tenso. Ai, ai, eu tô aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa já as magias abertas. Pura! É inapossível. Não é possível. Os bichos estão esbatendo. Passando... O que? É? E o meio do ar?